Rapaziada, eu tô mais uma vez no Minecraft Pocket Digital pra tá mostrando aqui pra vocês uma nova Adam de Dragon Ball Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, que isso me motiva a estar assistindo cada vez mais vídeos Se não for, se inscreve-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando vídeo todos os dias pra você não perder nenhum E rapaziada, o download da Adam tá na descrição, junto com uma playlist e o tutorial de como baixar a Adam, demorou? Então bora mostrar aqui a Adam aqui, mano, tá bem legal, é bem bonita Galera, primeiramente você já veio com esse menu aqui pra tá escolhendo as ra... Então, né? Eu acabei escolhendo aqui, né, sem querer, o cabelo do Goku Eu não queria estar escolhendo o cabelo do Goku É, o próximo é o botão esquerdo, certo? Ah, o próximo é o botão... Nossa, eu cliquei com o botão direito, galera Nossa, eu cliquei com o botão direito Ah, entendi, ó, botão esquerdo, botão esquerdo, botão esquerdo Ah, já que eu já comecei com o cabelo do Goku, então tá bom, galera Então tá, eu comecei com o cabelo do Goku, galera Tá, eu comecei com o cabelo do Goku E é isso, galera, eu comecei com o cabelo do Goku, tropa Então é isso, eu comecei com o cabelo do Goku, então vamos estar mostrando Beleza, tem o menu pra vocês escolherem suas raças Eu não sei do que tem que desativar a aura Tá, deixa eu ver Ativar a aura Caso esteja com o modo, ative a aura para aparecer Tá, não sei nem o que é isso Mas enfim, rapaziada Vamos estar mostrando aqui todos os modos pra vocês Como você pode estar vendo, eu receberei alguns baús É uma addon bem legal Eu gosto dessa addon que ela parece que foi feita pra guerra, galera Então é uma addon da hora demais, tropa Tá, vamos estar mostrando aqui pra vocês Tá, isso aqui é o dos acruzianos, tá Eu vou estar pegando aqui tudo Vamos montar, jogando isso daqui pra cá Pronto, que eu não vou usar agora E beleza, vamos estar mostrando aqui todos os acruzianos pra vocês Primeiramente tem acruziano forma 1, galera Como você pode estar vendo, acruziano forma 1 E esse aqui é a forma 2 do acruziano Aquela grandona Esse aqui é a forma 3 do acruziano Como você pode estar vendo, forma 3 Esse aqui é a forma 4 do acruziano Nossa, eu fiquei minúsculo Nossa, eu tô minúsculo, galera Meu pai do céu Olha isso, eu tô menor do que 2 blocos, galera E aqui tem o frisa dourado, galera Nossa, minúsculo, galera Meu Deus, eu virei um anão, galera Eu virei um anão, tropa Eu virei um anão E é isso, esses daqui são os acruzianos Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês todos os Namekuseijin, minha tropa Calma aí, aê Esse aqui é o Namekuseijin 1, galera Como você pode estar vendo Esse aqui é o Namekuseijin 2 Esse aqui é o Namekuseijin 2 Ah, vira um piccolo Esse aqui é o Namekuseijin gigante Meu pai Antes eu tava minúsculo Agora eu tô gigante Esse aqui é o Super Namekuseijin, galera Como você pode estar vendo Esse aqui é o Super Namekuseijin 2 Esse aqui é o Super Namekuseijin 2 Esse aqui é o Super Namekuseijin 3 Nossa, por que eu vou aumentando o tamanho? Então quer dizer que tamanho é força? Não, né? Se não é Tá, falei bosta, galera Falei bosta Tá mostrando o Namekuseijin, o acruziano Agora vamos estar mostrando Ah, o Sayajin Nossa, eu já peguei tudo fora de ordem Vamos estar mostrando o Sayajin, minha tropa Vamos estar mostrando aqui o Sayajin Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá E é isso, galera Primeiramente tem a calda Sayajin, galera Como você pode estar vendo A calda Sayajin ali, ó Toma a calda Sayajin Esse aqui é o cabelo do Goku Que eu tinha pego lá, galera Cabelo do Goku, bem topzão Esse aqui é o Osaru Nossa Esse aqui é o Super Osaru Nossa senhora Esse aqui é o falso Sayajin Ó o barulho Falso Sayajin, galera Ah, a aura ficou amarela Esse é o Super Sayajin 1, galera Super Sayajin 1 Esse aqui é o Super Sayajin 2 Eu não sei o que é aquele aura, galera Aquela aura aqui Vamos assim, ó Desativar a aura Vamos lá Ativar a aura Reative para a aura aparecer Tá, não sei Não entendi esse negócio de aura, não, galera Ah Agora, ó Ah Entendi Pode crir Tá, esse aqui é o Super Sayajin 3, galera Como você pode estar vendo Agora a minha aura aparece Nossa, que da hora, galera Caraca Esse aqui é o Super Sayajin 4 Topz Esse aqui é o Super Sayajin 4 Bem bonito Bem insano Super Sayajin 4 Com essa roupona aí Beleza Agora eu vou estar mostrando mais Aí, pronto Esse aqui é o Super Sayajin Rosé, galera Não, Rosé, ó Esse aqui é o God Super Sayajin God, galera Super Sayajin God Olha o louco, ó Vermelhão, chakra O céu resplandece ao meu redor Tá Esse aqui é o Super Sayajin Blue Então vamos ver se é a aura azul A aura azul Pode crer Esse é o Super Sayajin Rosé, galera Calma lá Calma lá Super Sayajin Rosé Nossa, tá insano, hein Galera, tá insano Esse aqui é o Super Sayajin Blue Evolution, galera Que é o do Vegeta Não acho legal o Goku dessa forma, tá Porque ela é exclusiva do Vegeta Mas tá bom Esse aqui é o Rosé É o Rosé É Evolution Esse aqui é o Estito Superior Incompleto Ó a música Nossa, que eu vou te aumentar o som Pra vocês verem Tá, é a musiquinha tocando, galera Não sei se vocês vão conseguir ouvir Esse aqui é o Estito Superior Completo, galera Nossa, esse aqui é o modo forte, galera Não asa, senhora Esse aqui é o modo forte Esse aqui é o modo forte E esse aqui, galera É o... Ah, esse aqui é o modo Deus, galera Esse aqui é o modo Deus A destruição, tá ligado? É o novo modo do Vegeta Também não acho legal o Goku T Porque o Goku já tem o Estito Superior Acho legal só ter o Vegeta, mano Porque, galera Tipo assim Na A não tem o modo exclusivo Que é o Estito Superior do Goku Mas não tem nenhum modo exclusivo do Vegeta, galera Esse aqui era pra ser o modo exclusivo do Vegeta Então, tipo Se eu fosse fazer um modo de Dragon Ball Eu não colocaria, galera Eu não colocaria Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês As coisas do Vegeta É, a marca amadinha vai pra cá, né A marca amadinha vai pra cá Vai, vai, vai pra cá Beleza Agora eu vou estar mostrando todas as formas do Vegeta, galera Como eu falei Eu acho que deveria ser uma forma exclusiva do Vegeta, né Mas tá bom Rapaziada, esse daqui é o cabelo do Vegeta Como você pode estar vendo Cabelo do Vegeta, galera Aqui é o cabelo do Vegeta Esse aqui é o Super Saiyajin 1 do Vegeta, galera Nossa, tá O cabelo do Vegeta tá da hora pra Super Saiyajin 1 Esse aqui é o Super Saiyajin 2 do Vegeta, galera Bem sana mesmo Esse aqui é o Super Saiyajin 2 Rage do Vegeta Tá, porque o Vegeta não tem o Super Saiyajin 3 Na real ele tem Só que ele não usa Mas ele preferiu aperfeiçoar o Super Saiyajin 2 Esse daqui então é o Super Saiyajin 2 aperfeiçoado, galera Esse aqui é o God do Vegeta Como você pode estar vendo Super Saiyajin God Esse aqui é o Blue do Vegeta, bem da hora mesmo É, é mais clarinho o Blue do Vegeta Esse aqui é o Rosé do Vegeta, bem da hora Esse aqui é o... Olha o Rosé Evolution Não, só o Rosé Esse aqui é o Blue Evolution do Vegeta, galera Como você pode estar vendo, o Blue Evolution Esse daqui é o Rosé Evolution E esse aqui é o Ego do Vegeta, tá ligado? Que é o Mó do Deus lá E é isso, por isso que eu achava que tinha que ser exclusivo do Vegeta, mano Porque o Goku e o Vegeta tem Eu não acho tão da hora se o Goku e o Vegeta tiver, tá ligado? Agora vamos estar mostrando aqui pra vocês, galera É, beleza Vamos estar mostrando aqui pra vocês Sabe por que eu não acho tão da hora, galera? Porque, tipo assim, pensa aqui comigo, galera Assim, às vezes a pessoa escolhe o Goku pelo fato dele ter instinto superior, tá ligado? Então a pessoa, ah, vou escolher o Goku pelo fato dele ter o instinto superior Ou às vezes a pessoa escolhe o Vegeta pelo fato dele ter o Evolution Ou o modo Ego, tá ligado? Que é esse modo Deus aqui Mas aí se você colocar no Goku e no Vegeta Você automaticamente torna o Vegeta um inútil Por quê? Porque aí a pessoa vai escolher o Goku pelo fato de ele ter mais modos, tá ligado? Então, Tron, se você ver esse vídeo, mano Deixa ser exclusivo pro Goku, cara Porque aí você dá a opção da pessoa escolher Tipo, você vai escolher o Goku Porém você vai estar abrindo mão de alguns modos Você vai escolher o Vegeta Porém você vai estar abrindo mão do instinto superior Essa é a minha opinião Não sei se vocês concordam, galera Mas essa é a minha opinião, beleza? Beleza, esse daqui é a marca Majin Como eu tenho uma franja, não mostra Esse daqui é o cabelo do Vegeta, galera Bem insana Esse daqui é o Super Saiyajin 1 do Vegeta Majin Esse daqui é o Super Saiyajin 2 do Vegeta Majin Esse daqui é o Super Saiyajin 2 Rage do Vegeta Majin Caramba, ele ficou lento Ele ficou lento Não tá pegando esse modo Tá, esse aqui é o Super Saiyajin God do Vegeta Madin, galera, como você pode estar vendo Super Saiyajin God do Vegeta Madin Esse aqui é o Super Saiyajin Rosê do Vegeta Madin, galera, como você pode estar vendo E o último modo, esse aqui é o Super Saiyajin Rosê Shinka Que é o Super Saiyajin Evolution do Vegeta Madin Calma aí, eu não sei nem mais na Game Mode aqui, galera Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas coisas do Game Mode bem legalzinha que tem Porque tem tipo, tem a nuvem voadora e também tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui Tá, isso aqui é pra treino, galera, então isso aqui é a sombra pra você treinar Aqui tem a... Nossa Senhora, tem um poderzão aqui Tem as nuvens voadoras, galera, que são as Nimbus Tem a Semente dos Deuses, beleza? Semente dos Deuses bem da hora, galera, eu gosto pra caramba da Semente dos Deuses Todo mundo que assiste Dragon Ball gosta da Semente dos Deuses, família Tá, o que mais tem? Ah, nossa! Base de espada, tá? Galera, como isso daqui são as mesmas foices Ah... Eu vou mostrar só algumas pra vocês, tá? Galera, isso daqui é o... É o bastão mágico Eu acho que ele tinha que crescer se clicar com a outra direita Tá, esse daqui é uma espada, essa daqui é a espada Z Isso daqui são as foices, galera, as foices aqui bem da hora Tipo as foices do Black, tá ligado? Bem sana mesmo essas foices Agora o que mais tem aqui pra mim, tá mostrando aquilo criativo É, tem as carnes, as esferas do dragão não faz nada, galera Então eu não vou nem pegar Ainda não tá ativado, mas pra frente vai ter o brinco potara No quesito armadura também não tem Tá, mas o que eu posso estar mostrando aqui? Ah, as esferas de esfera Ah, isso daqui, nave saiyajin é legal A espada saiyajin, a espada saiyajin Tá, aqui, aqui, aqui E a missão 1, tem a missão 1, galera Beleza, vamos estar mostrando aqui pra vocês Galera, primeiro tem a nave saiyajin Você consegue estar andando na nave saiyajin, tá ligado? Esse daqui, ele tinha desde a versão antiga Nave saiyajin Esse daqui é o espada saiyajin Esse daqui é o saiyajin Esse daqui é o mais carinho Que ele vende algumas coisinhas pra você, ó Se você pode ver Ele pode estar vendendo aqui algumas coisas pra você É, aqui tem o namico saiyajin Que é o piccolo Não sei se ele vende coisas também Deixa eu ver Não, o piccolo não vende coisas Esse daqui é o dinossauro Que é você pegar uma carne Esse daqui é o acrozinhano, família E aqui é a missão 1 do Hadith, minha tropa Mas rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Se vocês têm gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for, esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho Eu tô postando vídeo todos os dias Pra você não perder nada E é isso aí Comenta pra próxima aula O que eu posso estar gravando Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui rapaziada Até o próximo vídeo É nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí